Dudo Rosa e a pegada da galera, maltratando seu coração Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar, Deus encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu, eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia, vou falar pra você que há indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não, só de pensar em um dia te perder Diz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu E há indecisão, aperto no coração, aquele aperto que é sim ou não Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Equipe só bacana, de saber paraíba Eu preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente entender, sei lá O seu olhar, Deus encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu, eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Guiar indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Diz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraçar o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Guiar indecisão, aperto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar 083-8880-6222 Joel dos Paletes Atenção mulheres que estiverem a bordo Prepare-se para o novo destino Pegava a galera Sucesso novo pra tocar no paredão Joga a mão pra cima E pô, pô, pô Naquele jeito Dou a sua lega pronto pra fazer loucura Ativa o GPS e barra de camaratuba Domingão de sol, faz aquele calor E a loura e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, vai devagarinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho E faz o quadradinho Agora meu parceiro padinho Me desce seguro Meu patrão se amado a sucaca Vai balançando Feitinho Equipe Só bater Faz o quadradinho Disse a pé Vai Tu faz colega pronto pra fazer loucura Ativa o GPS e barra de camaratuba Domingão de sol, faz aquele calor E a loura e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho E faz o quadradinho 083, 888, 8622, venda buscar, venda buscar Joel doce, palete, olha meu parceiro Elvis Lava, carga o vião, mas o que é sucesso, estourou tudo Pegada da galera, um sessu novo pra tocar no paredão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E bom, bom, bom A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Luquinha de catuaba, ela só quer vir de ré A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Luquinha de catuaba, ela só quer vir de ré Então prepara, vai de ré Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ouvir de ré Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ouvir de ré Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ouvir de ré Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ouvir de ré Bora pra jimbalé, segura Meu patrão Samuel da sucata Esse é pra tocar no do borracha Equipe só bacana Disse a pé, paraíba A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Louquinha de catuaba, ela só quer vir de ré A novinha vai pro baile, de batom e mega ré Louquinha de catuaba, ela só quer vir de ré Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ou vem de ré? Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ou vem de ré? Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ou vem de ré? Só tu que senta, né? Só tu que desce, né? Só tu que sobe, né? Ou vem de ré? Vai balançando, mitinho, bundinha Joel Doce, palete 083-8880-62-22 O César Novo Dudu Rosa junto com meu parceiro Tiago da Bregadeira Mais um pra tocar no paredão Daquele jeito Toma Faz os sinais que tu levou Oh! Faz os sinais que tu levou Oh! Pegada pra galera A atividade de hoje vai ser muito fácil Atenção, alunas! Mexe o bumbum rápido Rápido, 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 rápido Mexe o bumbum rápido Rápido, 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 rápido Para não, alunas! Nada de colo, o professor tá atento Atividade 2 Mexe o bumbum lento, lento, lento Mexe o bumbum lento, lento, lento Então mexe o bumbum lento, lento, lento Então mexe o bumbum lento, lento, lento Mexe o bumbum lento Bora camarão CDs, valve CDs G5 divulgações, vitor divulgações Vai balançando, peitinho, bundinha Faça o sinalzinho que tu levou Faça o sinalzinho que tu levou Equipe só bacana Disse a pé, paraíba A atividade hoje vai ser muito fácil Atenção alunas Mexe o bumbum rápido, 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 rápido Mexe o bumbum rápido, 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 rápido Mexe o bumbum rápido, 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 rápido Mexe o bumbum rápido, 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 rápido Para não aluna E nada de colo, o professor tá atento Atividade 2 Mexe o bumbum lento Lento, lento Então mexe o bumbum lento Lento, lento Então mexe o bumbum lento Lento, lento Então mexe o bumbum lento Lento, lento Ô mexe o bumbum lento Bora meu parceiro Paulo, beber divulgações pra estourar tudo Sabeiro enriga a terra, paredão loqueta, paredão tsunami Essa vai tocar no tuxo da graxa, paredão Zé Mortos, caminhão pedreira Vai balançando, pontinho, pontinha Repertório do Pegasa pra galera Faz o sinalzinho que tu levou, faz o sinalzinho que tu levou E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá e não para Vai, senta com o porcentão novinha Aqui tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Bora meu parceiro, Felipe Cheta, Vipiocos, Gisele Cabelereira Bora Bruno Pizza Nostra, Gê, meu lanche Equipe só bacana, de Sapé Paraíba E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá e não para Vai, senta com o porcentão novinha Já que tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha 083-8880-6222 Joel Doce Valente G7 Divulgações Joel Divulgações Adel Proboções Mais um pra tocar no bordeiro Eita solteiro, tá feliz Joga pra cima Vipô, vipô, vipô Vai balançando, peitinho, budinha Eita bundada pesada, que a novinha deu Ajando que é bruxinha Eita bombomba, que tá deslizando Caçando minha varinha Tá muito louca, tá muito embrasada Querendo sentar na minha Sentar na minha, bebê Eu posso fazer a mágica da Mônica Que Mônica? Minha vara eletrônica E rasta tabaco na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita rabeta que voa Vai rasta, tá pacar na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita rabeta que voa E vai taca, vai taca Taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta Eita rabeta que voa Vai taca, vai taca Taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta Eita rabeta que voa Eita bundada pesada que a novinha deu, achando que é bruxinha Eita bomba que tá deslizando, casando minha varinha Tá muito louca, tá muito embrazada, querendo sentar na minha Você tá na minha, bebê Gostou da Mônica? Agora vem a do Zeca Que Zeca? Minha vara careca E rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Vai taca, vai taca, taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta, eita rabeta que voa Vai taca, vai taca, taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta, eita rabeta que voa Joel Doce, Palete Zero do três, oito, oito, oitenta, meia, dois, e de dois, viga pro sá Escócia da sociedade, aloninho Gisele Capereira, fazendo o estilo dos boicina, põe Essa é a melhor música do repertório, então eu capricho agora, vai É, apertando Daquele jeito E pô, pô, pô Lombo, cê, pô E abundância Olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão Quando esse bundão balança Chega até tremer o chão Quando esse bundão balança Balança, 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 balança Chega até tremer o chão E abundância Olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão Quando esse bundão balança Chega até tremer o chão Quando esse bundão balança E balança, 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 balança Chega até tremer o chão Aqui é repertório novo pra tocar no paredão Passa o sinalzinho que tu levou Passa o sinalzinho que tu levou E a bundança, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão quando esse bundão balança Chega até tremer o chão quando esse bundão balança E balança, 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 balança Chega até tremer o chão E a bundança, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão quando esse bundão balança Chega até tremer o chão quando esse bundão balança Balança, 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 balança Chega até tremer o chão O som que toca no seu paredão DJ Marcino gravando tudo ao vivo Bora pra patrão, Nilson Abre tal promoção Pegada da galera Repertório novo da pegada mais gostosa do Brasil Balançando, balançando E bom, e bom, e bom E essa aqui é novidade E é hit de verão É a novidade E é hit de verão É pra se te aprender Acompanha esse refrão Quando o grave tremer Ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão É fácil de aprender Acompanha esse refrão Quando o grave tremer Ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no 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 chão Bora dar o boladão Estourado Baredão, 1 no borracha Bora saber, Henrique, a terra Joel, divulgações Vida, divulgações E essa aqui é novidade E é hit de verão É a novidade E é hit de verão É pra se te aprender Acompanha esse refrão Quando o grave tremer Ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no 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 chão É pra se te aprender Acompanha esse refrão Quando o grave tremer, ela desce até o chão Arrasta, 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 arrasta no chão Arrasta, 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 arrasta no chão Arrasta, 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 arrasta no chão Capital Promoções, Germano Chaves Joel dos Palete Bora pro patrão Elvis Lava caca, avião, loupazinho, B10 segundos Meu patrão Felipe Cheta, Bipióculos Gêmeos Lanches Aqui é repertório novo pra tocar no paredão Daquele jeito Música nova Balançando, 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 balançando Bipió, bipió, bop Ah, mas não cedeça o nome do cara estourador Tá querendo, gente? Vou lançar pra elas agora assim Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Eu, ela, eu, ela, ela tá com a bunda e o sarro na banguela Autorizado movimento Todas as novinhas vão descendo no talento Autorizado movimento Todas as novinhas vão descendo no talento Movimentando vem, movimentando vem, movimentando vem, vem, vem Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Autorizado o movimento Todas as novinhas vão descendo no talento Autorizado o movimento Todas as novinhas vão descendo no talento Movimentando, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Vem, vem Movimentando, 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 vem Vem, vem Pegada pra galera Meu patrão Elvis lava com a gavião Vai balançando Peitinho, bundinha Saveiro e rica a terra Paredão louqueta, parede um tsunami Doblou destruição, gosta da pressão Escorte da sociedade DJ Marcílio gravando tudo Gravando tudo ao vivo Bora meu parceiro, vai da potência Vamos junto pai, vai Balançando, balançando, balançando E pro, e pro, e pro E pro, e pro E pro, e pro E bebida eu tô dentro Vendo bola dançar Então elas vão se acabar E o bumbum balança E bebida eu tô dentro Vendo bola dançar Então elas vão se acabar E o bumbum balança Vem fazer comigo assim E teu bumbum, bumbum, bumbum Desce e balança 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 O Dudu mandou-vos se dança Paredão tá tocando, tu dança A pegada mandou-vos se dança Teu bumbum balança O Dudu que mandou-vos se dança Paredão tá tocando, tu dança A pegada mandou-vos se dança Teu bumbum balança E teu bumbum, bumbum, bumbum Desce e balança O teu bumbum, bumbum, bumbum Desce e balança O teu bumbum, bumbum, bumbum Desce e balança O teu bumbum, bumbum, bumbum Desce e balança Capital Promoções Germano Chaves 87969564 Liga e buscara, liga e buscara Bora meu patrão, Nilson Bebibida, eu tô dentro Vem dela dançar Elas vão acabar Teu bumbum, balança Bebibida, eu tô dentro Vem dela dançar Elas vão acabar Teu bumbum, balança As meninas vão fazer bem gostosinhas E teu bumbum, bumbum, bumbum Desce e balança 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 O Dudu mandou você dança Paredão tá tocando, tu dança A pegada mandou você dança Teu bumbum, balança O Dudu que mandou você dança Paredão tá tocando, tu dança A pegada mandou você dança E teu bumbum, 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 desce e balança E teu bumbum, 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 desce e balança E teu bumbum, 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 desce e balança Equipe só bacana, meu patrão Rodrigo Estoura Joel dos Palete Bora pro patrão Vitor de Paiva, like story Querendo ou não, ela chama atenção Abre o espaço o salão, DJ aumenta o som que é pra ver O bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Novinha treme, 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 treme o bumbum Abrir o espaço o salão, DJ aumenta o som que é pra ver O bumbum vai tomar palminha Bate, bate, palma com o bumbum na tremedinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate, palma com o bumbum na tremedinha Bora, Pazim! P10, segura, louça, mora, sucata, meu patrão, chora Produção de Mara, Rua da Lare Bom looks por Tom Pereira Lou de Cedias Querendo ou não, ela chama atenção Abre o espaço, o salão DJ aumenta o som que é pra ver O bumbum vai tomar palminha Bate, bate, palma com o bumbum na tremedinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate, palma com o bumbum na tremedinha Novinha treme, 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 tremo o bumbum 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 Abre o espaço, o salão DJ aumenta o som que é pra ver O bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremedinha Quer pra ver? O bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremedinha A pinta promoção, Germano Chá 87969564, liga pro Oscar Joel dos Palete Palete é palete, seu meu Dinho Ela gosta muito de dança E desce e sobe e não se cansa E no grave que o DJ toca na voz que o Dudu canta Você tá entendendo não? Vai com a potranca que balança Novinha dança na onda do lance Vai com a potranca que balança Novinha dança na onda do lance Vai, vai, vai com a potranca que balança Novinha dança na onda do lance Vai com a potranca que balança Novinha dança na onda do lance A melhor parte é essa aqui, ó Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, jogando a potranca Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, jogando a potranca Parou, parou Vai com a potranca Esse é repertório novo da pegada mais gostosa do Brasil Joel dos Palete Palete é Palete, Soronim Bora partir, BD Segura Dela gosta muito de dança E desce, sobe e não se cansa E no grave que o DJ toca na voz que o Dudu canta Vai com a potranca, que balança Novinha dança, na onda do lança Vai com a potranca, que balança Novinha dança, na onda do lança Vai com a potranca, que balança Novinha dança, na onda do lança Vai com a potranca, que balança Novinha dança, na onda do lança A melhor parte é essa aqui, ó Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, jogando a potranca Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, jogando a potranca Parou, parou, parou Vai com a potranca Produção de moda, Ruana Laren Com Lucas Portum Pereira Alô meu patrão, chamo Alô Sucrata Gêmeo Lanche, Arte Frios Gisele, a cabeleireira da pegada da galera Eu tô ao vivo, eu tô ao vivo Balançando tudo Vai, vai, vai E pô, pô, pô Pegada da galera Camarão Serias Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve O que gosta do roça, roça, que gosta do desce e desce O que gosta do roça, roça, que gosta do desce e desce Desce, desce, desce e desce Desce, desce, desce e desce O desce, desce, desce e desce E desce, desce, desce e desce O que gosta do roça, roça, que gosta do desce e desce O que gosta do roça, roça, que gosta do desce e desce O desce, desce, desce e desce E desce, 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 desce O que gosta do Roçarró, só que gosta do desce Desce, 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 desce Ah, pita promoções, Germano Chaves Joel dos Paletes Daquele jeito, aqui é repertório novo E aí, gente, viga para o interior O que você fez Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve O que gosta do Roçarró, só que gosta do desce, desce O que gosta do Roçarró, só que gosta do desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce E desce, 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 desce O que gosta do Roçarró, só que gosta do desce, desce E o que gosta do Roçarró, só que gosta do desce Desce, 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 desce E desce, 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 desce O que gosta do roça, roça que gosta do desce Desce, 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 desce Varedão Tsunami Varedão Louqueta Alô Gisele Gisele Cabeleirena fazendo o estilo dos boizinhos na pegada Eu, Patrão Samuel da Sucata Pegada da galera Vai balançando, peitinho, bondinha Do sinalzinho que tu levou E vai mulher, se prepara, vem fazendo a posição Quando o Dudu manda, tu vai na movimentação Cê tá entendendo não? Então joga o bumbum, bundão, joga o bumbum, bundão Joga o bundão pra cima, joga a bunda no chão Joga o bundão, bundão, joga o bundão Bundão, joga a bunda pra cima, joga a bundão no chão Hoje eu tô pra ela, hoje tem bailão Tá com as menina na frente do paredão Então joga o bumbum, bundão, joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima, joga o bundão no chão E joga o bumbum, bundão, joga o bundão Joga a bunda pra cima, joga o bundão no chão Apital promoções, é mano chave 87969564, não liga pros cá E vai mulher se prepara, vem fazendo a posição Quando o Dudu manda, tu vai na movimentação Daquele jeito, bem gostoso Então joga o bumbum, bundão, joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima, joga o bundão no chão Eu jogo o bumbum, bundão, joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima, joga o bundão no chão Hoje eu tô pra ela, hoje tem bailão Tá com as menina na frente do paredão Então joga o bumbum, bundão, joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima, joga o bundão no chão Eu jogo o bumbum, bundão, joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima, joga o bundão no chão Repertório novo pra tocar no paredão Jime Lange Bora pra bater um Elvis Lava carga avião G5 divulgações, G7 divulgações Savera irriga a terra Orça a pressão Doblou de junição, paredinha blackwise É pra bater, pra tocar no paredão Bora Gisela e cabeleireira Balançando, 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 balançando E pronto, pronto, pronto O que você é isso? Obrigada da galera Hoje tem festinha lá em casa Mulher e catuaba E na porta da entrada Elas ficam peladas e não tiram o shortinho Então tira a calcinha E taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai novinha Taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai novinha Então tira o shortinho Então tira a calcinha E taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai novinha Taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai novinha Hoje tem festinha lá em casa Mulher e catuaba E na porta da entrada Elas ficam peladas e não tiram o shortinho Então tira a calcinha E taca a bundinha Não tira o shortinho Não tira a calcinha E taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha Bundinha, 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 bundinha Vai novinha Taca a bundinha, bundinha, bundinha Vai novinha Apita pra maçã, Germano Chaves Joel dos Palete 8-7-969-564 Liga pra buscar, liga pra buscar Aqui é repertório do voo pra tocar no paredão E faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou